Tudo bem, Pedro? Estou muito feliz de estar aqui, então muito obrigada pelo convite e por me receber também hoje. Obrigado você aí por estar disposta. Você acabou de fechar um trabalho como embaixadora de marca. Eu vou mostrar aqui o trailer dessa ação que você está fazendo aqui. Saiu hoje, hein? Olha, saiu horas antes, né? Foi três horas atrás, aliás. Foi para o ar e já está com 3 mil visualizações. Vamos ver aqui para ver essa peça. Vou deixar em tela cheia aqui para o pessoal entender. Vamos lá. Eu comecei cedo nos jogos e sempre me diverti muito jogando. Mas o que antes era brincadeira, hoje faz parte de quem eu sou. E o Prêmio Esporte Brasil de melhor que é sempre vai para... Ana XD! Ana XD! E fui de jogadora a apresentadora. O meu próximo passo é a Web 3. Ela vem para colocar o controle de volta nas nossas mãos e dessa nova web que as NFTs surgiram. NFTs não podem ser simplesmente substituídas, divididas ou copiadas. Não, não é só tirar um print ou foto da arte. Elas têm somente um dono, tipo o meu nome. Ana XD. É único, insubstituível. Estamos entrando numa nova era no mundo dos jogos. E se você quer fazer parte dessa nova jornada, pode contar comigo para te guiar. Eu sou a Ana XD. E na Web 3, me juntei a Baze. Bye, bye! Explica para a gente, então, Ana, o que é esse novo trabalho como embaixadora da Baze dentro da Web 3. A gente queria entender melhor aqui para saber qual vai ser a sua atuação como embaixadora. Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta sobre os outros aspectos da sua carreira. Seja bem-vinda. Tá bom, tá bom. Olha, eu acho que o mundo gamer, nós como geeks e gamers, a gente gosta muito da nostalgia. Mas não é só de nostalgia que a gente pode viver. Tanto que é por isso que a gente acompanha tantos avanços no mundo dos games e no mundo da tecnologia no geral. E essa minha parceria com a Baze, para mim, vem exatamente nesse aspecto. Depois de ter passado por tantos games, por tantas coisas dentro da minha profissão, como apresentadora de esportes eletrônicos e tal, chegar no Web 3, para mim, parecia como que o próximo passo perfeito, entende? Porque a nova tecnologia chegando e agora eu poder usar o meu background em pedagogia, que eu sou formada em pedagogia, apesar de não atuar mais na área. Ah, que legal! É, então, eu sou formada. Então, assim, trabalhei como professora por um tempo antes de me profissionalizar nos games. Então, toda oportunidade que eu tenho de ensinar, mesmo que seja um pouco para as pessoas e para a comunidade no geral, eu sempre agarro. Eu faço isso até mesmo nas apresentações, sempre tentando explicar para o público, para conseguir alcançar até mesmo as pessoas que, tipo, caíram de paraquedas na transmissão, nunca vi um game na minha vida e estou vendo pela primeira vez. Então, para mim, é sempre muito importante abraçar quem está chegando agora e também essas novidades. Então, assim, essa coisa do NFT Gaming e do Play & Earn é uma novidade, é algo que está chegando não só no mundo dos games, mas também no mundo no geral, com essa coisa do Web3, né? Marcas não endêmicas entrando nesse meio de games, aproveitando dessa tecnologia. Então, eu agarrei essa oportunidade, a BASE me abraçou e pôde me dar o espaço de tentar explicar um pouco para a comunidade como é que funciona tudo isso e acompanhar junto com todo mundo esse avanço da tecnologia. Obrigado, gente.